Primeira vez, primeira vez cantando em vivo, acústico em Espanha Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Vamos cantar, vamos juntos Sábado, lá, lá, lá A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Comei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Que delícia, hein Ai, se eu te pego Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo Bravo, bravo, esse senhor